E aí pessoal, beleza? Aqui está falando o GRANDE MOTOVLOG Seja bem-vindo no canal de vídeo no YouTube Estamos aqui Sem saber o que falar, mas isso aí Viram curvando ali? É, rapa! Ah, correio nas calças, mas é isso aí Faz parte Estamos aqui na linha amarela Da linha alça de acesso da linha amarela Através da... pela Avenida Tomal Vê o clube Vamos que vamos Pegar um corredorzinho aqui na linha amarela E eu queria falar que eu tenho sério problema com vocês O assunto É que eu não consigo ficar muito tempo sentado Recentemente fiz uma viagem aí pra... São Paulo, de cabo, né? Cara, eu não consigo Por mais que o banco do carro da ideia seja bem confortável Eu não consigo ficar mais duas horas sentado direto Dirigindo Se pegar agarrafamento então, cara Sabe? Eu não consigo, eu não consigo mesmo Então eu acho que esse negócio com banco de moto Isso aqui melhorou bem Esse negócio melhorou Mas... Sabe? Eu acho que não vai ser muito diferente disso não Né? Eu tenho sério problema com isso Eu sou... Antes de eu sentar muito tempo Em casa mesmo quando estou trabalhando no computador Ontem que eu levei em conta de levantar Porque eu não consigo estar muito tempo sentado Eu não tenho... Não puxei motório Eu não tenho bunda nenhuma Então... Eu vou ter que malhar Que nem aquelas mulheres que malham Pra ficar com bunda Só que no meu caso Pra poder... Pra ter músculos Pra poder aguentar Uma coisa também... Vamos falar de coisas genéricas nesse vídeo... É que eu... Ali eu tinha que dar uma freada forte, né? E eu dei uma... É... Eu ia me escorregar pra frente, né? Aí eu... PUM! Fechei as pernas assim PUM! Porque nem o Duval Careca ensinou, né? Quando for fechar as pernas assim no PUNK, né? O corpo... Pra você segurar o corpo E não é que a moto freou forte Rapidamente E sem... Levantar a traseira Sem baixar muito a frente A moto... Sabe? Foi muito legal isso, cara Oi? Tenho medo de passar aqui fazendo curva Esses negocinhos aí no chão Freou muito bem, cara Freou muito bacana Eu acho que foi... Muito legal É... É uma coisa que eu tô... Pegando com o tempo, né? Que nem o lance que falei com vocês Do Conto dos Terços É uma coisa que eu tô pegando com o tempo E... Vai praticando Vai pensando Tá de bobeiro em casa Assim, porra Não tem nada pra fazer Não tem nada pra pensar Vai pensar nisso Como é que é que é isso? A gente se usa pra dizer que a carteira não tava de dessa aqui É... A gente vai... Pensando nisso Vai... Treirando Vai na prática Começa a treirando Desquebra-molas e tal Aí você vai pegando a prática Você vai gravando na cabeça Demora toda vez que você for freado Vai fazer isso Né? Você apertar as pernas aqui No tanque E botar o corpo um pouco pra trás Pra que a frente não afunde, né? Eu não botei muito pra trás não Tava assim Fiz um pouquinho aqui assim E pressionei as pernas E a moto ela foi, sabe? Ela não afundou a frente Ela foi... E eu freio forte Não foi um nível de freado Que pudesse cantar pneu Mas eu freio muito forte Eu não cantou pneu Porque eu controlei aqui no freio Né? E usei os dois freios, né? Como, né? Usar o da frente pra parar E o de trás pra dar equilíbrio, né? Achei muito bacana Então é muito interessante isso É, são pequenas dicas dessas De pilotagem, né? Que faz a diferença aí De uma pilotagem um pouco mais segura Né? De você ter um pouco mais de controle da moto, né? Isso é interessante Às vezes a gente acha que é bobeira Algumas coisas que a gente vê Mas não é Faciliu uma situação ali na freada Que fechou o sinal Aí aí tava uma moça É até um sinal Um lugar perigoso Mas foi atravessar a moça Acho que tava com uma criança E mais uma outra Acho que é uma outra senhora Uma senhora, assim, sabe? Aí eu... Devia ser mãe Filho e neta, né? Aí eu... Segurei Controlei no acelerador, né? Pra poder não... Não cantar pneu E pistolei o tanto Fiz aqui assim A moto ficou mais estável Porque se fosse antigamente Eu ia botar pra frente Eu ia escorregar pra frente E... É... É... O peso é tudo pra roda da frente Né? E... É... A roda traseira É quase levantar Ou talvez ele levantasse Não sei Mas ia acabar demorando mais a frear, né? Porque você ia sobrecarregar o peso da... O peso da... O peso todo na frente Tudo na roda do freio da frente, né? Ele foi... É... Os dois freios da moto foram feitos Pra serem usados em conjunto, né? Mas na freada, assim, lenta, controlada Um quebra-molo, tu vai ali, dá aquela preadinha Tanto faz qual que você vai usar Mas na freada forte Média forte Foi pra usar os dois juntos E realmente faz uma grande diferença isso Mas uma dica aprendida Que eu... Do Valcareca Que eu estou treinando Estou assimilando E estou passando pra vocês É isso aí Vamos aprendendo Vamos... Tentando ensinar Passar o que vamos aprendendo aí, né? Pra vocês aí Pra poder... Cara, ver mais Temos... É... Temos mais... Pilotos de moto conscientes, né? Que... Sabe usar os recursos Que a moto te oferece E assim A gente vê se consegue diminuir o pedido, né? Inclusive, na viagem Eu vi uma situação, cara Perigosíssima Tava chuva Nem tava chovendo forte Aí tinha um caminhão lento Né? Isso na Dutra E tava um cara da moto Nessa distância do caminhão Já é perigoso isso Tinha um colado, colado Não cabia uma moto entre ele e o caminhão Sabe? Cara... Aquilo ali pra acontecer uma merda Nossa... Não quero nem imaginar Qualquer toquezinho no freio do caminhão A moto ia entrar por dentro do caminhão, né? Ia se ferrar todo Então nunca ande perto do caminhão No máximo tem que andar bem antes Andar uns 50 metros antes do caminhão Mesmo assim já é um pouco mais perigoso Porque você pode pegar o vácuo Né? Nunca andar no vácuo do caminhão Depende da velocidade e mais distância Você tem que manter o caminhão Né? Que o vácuo é maior Situação muito perigosa Muito sinistra, cara Eu não acreditei quando vi aquilo ali Eram dois caras de moto pequenas Beleza, pessoal? Bom, vou terminar o vídeo por aqui Que eu to chegando ao meu destino Espero que vocês tenham gostado do vídeo Né? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Os links estão passando aí na tela E também estão tudo na descrição do vídeo Beleza? É isso aí Obrigado por assistir meu vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau